Pita maluca tá pedindo com neto Pensa que eu sou zanger balonete Tô full de moedas tipo Tona Chet Briga com as bolas não são da Elex Eu mato esses niggas tipo Sorratex Briga eu sou doide tipo eu sou Kapano Eu tô no mentofo eu fujo dos magadões Babá, babá, hoje eu não volto pra casa Tô com miúdos que se acham santas Fotografia só de sinogramas Lá de teu cu do Jack tem o meu placar Todos os dias já renova a placa Cabo Nico já procurado em bagué Todos com salsis mas nem falta salé Lá na minha zona me chamam Cabrito Pido mulato o primo Bruno Brito Eu tenho sisters me chamam de sisters Eu curto ordem eu não uso um pamestro Eu tenho preto chafado Chafado na city Tira piqui Tanda pude sotto Lidi Hey, hey, Lidi Uh, uh, Lidi Hey, Lidi Bye bye, bye bye, ohm duce Eva wow Taiz D связ strong Cinta Mer realizador